Memes da posse do Lula, ó, não é pra brigar aqui, tá? É pra gente... Vamos parar com esse negócio de brigar, acabou. Isso é muito 2022. Deixa pra 2022, vamos recomeçar. Exatamente, vamos só ver o meme e ver se é engraçado ou não, tá? Realmente, bem que falaram que ele parece esse cachorro. Ai, gente. Um sorrisinho lembra, ué. Ah, nossa, nada a ver. Suellen, olha só, olha pra carinha do cachorrinho, olha pra carinha do Alckmin. Eu até gostaria de ser comparado com esse cachorro, porque esse cachorro tem uma good vibes muito 2023. A propósito, feliz ano novo. Na hora de pagar uma compra em loja física, kkkk. Tem que assinar a nota fiscal, como falou. Esse aqui é o recibo de compra. Tem o seguro. Esse aqui é a garantia do fabricante, tem esse aqui também, são 12 meses. Meu Deus. Vuto, você é um gênio, Vuto. Agora assina a garantia estendida, que dá mais 12 meses, pela nossa loja. É isso, você paga o dobro. Agora é o formulário de entrega, por favor, confere se tá o endereço certo e assina. Rapaz, o online não tem nada disso. Mas eu fiz aqui na loja porque quis, né? Esse aqui é o contrato de parcelamento do carnê interno da Alckmin. Meu Deus, é exatamente isso, gente. E por último, a ficha cadastral do nosso sistema interno, pra gente ter o seu telefone e e-mail. É esse jeito. Nossa loja agradece sua compra. Em três dias alguém vai ligar perguntando do meu atendimento. E em sete dias o senhor recebe sua compra na sua casa. Olha, palmas para o Guto que ele consegue, mano, ele consegue memorizar as situações. Ah, teve a história da cachorrinha. Resistência. Eu não gosto desse nome, porque me lembra chuveiro. Existência de chuveiro. Nosso último chuveiro, de dois em dois meses, a resistência queimava. Rosângela, eu vou querer entrar com o presidente, hein? Ô, mulher do lado do... Ai, mulher do lado, que bem. Minha mãe pareceu em 72 anos, eu fiquei chocada. Cuida tudo dele pra ele não ser traidor igual o Michel Temer. Ela tá querendo entrar com você. Não sei se eu vou conseguir... Vou entrar contigo, hein? Boa perturbação. Rosângela, essa pomada que você botou no meu pelo não tá brilhando muito, não. Eu vou achar que é sintético, você é peruca, hein? Calavanca, essa Luísa mesmo ouviu você falando. Ó, se eu tiver feia na Time, você vai ver comigo, hein? Tá linda. Calavanca que estão filmando ali, vai começar. Ó, eu só vim porque combinaram que eu vou entrar com o presidente, hein? No ensaio, deixaram, hein? O Resistência, não sei se vai dar, não. Você passa a colheira pra ele que se eu não vou te morder, hein? Só Jesus. Olha ali, ó, o Prioja tá andando ali perto do... Prioja, cala. Essa mesmo, tipo, tá no chão. Ai, finalmente. Perfume doce. Perfume doce, hein, Jaja. Oi, presidente. Já pode passar a colheira, passa a colheira pra ele. Ei, você entra. Ó, já começou, eu não quero contigo, não, Jaja. Eu vou detonar pra ser um fantástico. Aí, ó, ó, ele tá pedindo, ele tá... Aí, leva. É, tá, glória a Deus. Ai, eu tô muito chique subindo essa rampa. Eu nem vou dizer o nome da última cadela que teve aqui. Carota. Oi, Luca. Ô, Lula, vê se você governa direito. Ô, Rosângela, vou querer entrar com isso. Até que ela se comportou bem, né? Piauí, 1989, Wellington Dias pra Lula. Caneta, azul, azul, caneta... Eu perguntei, gente, será que essa caneta vai funcionar? 89, tem que trocar a casa. Vocês viram, pô, vocês sabem da história lá da caneta. Primeira coisa que o Shalem falou. Ih, não vai funcionar. Cyberpunk, gente, vocês viram isso? Você viu isso daqui? Eu achei que fosse meme. Não sabe o que é isso? Esse cara aqui, ele tava derrubando o drone. Mentira. É sério, essa arma aqui é pra derrubar... Aqui a notícia, ó. PF derruba drone na esplanada. Um agente da Polícia Federal usou um dispositivo antidrone pra cortar o sinal do aparelho que invadiu o espaço aéreo da esplanada na tarde desse domingo. É isso aqui. Caraca, que negócio bizarro. Sério, não dá o medo? Dá. Mas é só pra sinal, não joga nada. Não joga nada. Ah, tá. Tô pensando que ia destruir o drone, tipo um míssil. Não, Suelen. Parece um míssil de longe. É tipo, corta o sinal. É tipo... Ah tá, pra mim ele derrubava mesmo o drone. Não, por cortar o sinal, derruba o drone. Tá, mas pra mim era tipo explodir o drone. Isso daqui vai vir a ser do Suelen. Isso daqui... Quem é esse homem lindo atrás do Lula? Ele não para de olhar pra mim. Tô me tremendo. Esse é o tipo de comentário que Suelen faz. Quê? Tô me tremendo? Não, não, Suelen. Suelen, faz. Posso concluir? Vai. Suelen é aquela pessoa que quando tem alguma coisa no foco principal, ela tá olhando o que tá atrás. Então ela, tipo, tá passando aqui o Lula. Ela tá olhando ali atrás. E ele fulano tirou meleca. Mas a pessoa é uma pessoa observadora. Ricardo Stuckert. Assim na posse. Ah, é o fotógrafo. Você viu o fotógrafo? Não? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Ricardo Stuckert acompanha o desfile correndo atrás das melhores fotos, com duas câmeras e controlando o drone ao mesmo tempo. O que é isso, gente? Virou você? Olha isso. Mentira. Mentira. Ah, não, não, não. Isso tá zoeira. Gente, isso não pode ser vendo. Por que foi isso? Não sei o que foi. Meu Deus. Quem que é Ricardo Stuckert? É fotógrafo? É humorista? Não sei. Ficou parecendo um pouco. Ricardo, se você estiver assistindo esse vídeo, se você tirou a foto... Eu quero ver aquela foto. Quando você fez assim, ó. Eu também quero. Eu quero ver essa foto. Não aceito menos, Ricardo.